A cena aqui é o costume, diz o que está de ser. Eu falei alguma mentira, não. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Mas e daí? Fala o que eu quero. Eu estou bem. Eu estou bem contigo. Coloquem corretamente os microfones. Coloquem corretamente os microfones. Eu estou bem contigo. Desculpa, deixei. Eu deixei de ouvir o que eu estou aqui. Eu esqueço de ouvir o que eu estou aqui. É um príncipe. Não, eu deixei. Muito bem. Muito bem. O que é isso? 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 É divertido você ouvir e depois você conhecer a pessoa. Você tem uma imagem e vê que é completamente outra. A voz, você comece a imaginar. Coloquem corretamente os microfones. Eu fiz um programa com eles ano passado. O que é isso? 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 Só que é isso. O que é isso? Foi? A figura não tem nada a ver com a voz, não é? Acreditas que eu já não ouço a rádio há tanto tempo que já me esqueci dessa cena? Eu vos peço mais velho. Sabe quem é que foi a primeira pessoa que me surpreendeu em todos os aspectos? Eu disse logo que era o role model a seguir. Foi o role model. Quando nós conhecemos o role model, dois e simples, a mãe, mas tranquilo. Depois começa a cantar e tudo isso. E vira e pensa, ai, a mãe, cantas para a sua vida? Vejo quebra. Virguloso, não foi o último ano. Sim, sim. E o Berg? Quem? O Berg. O Berg? Quem é? É muito permista dele. Se calhar já tenho com ele. Também tenta. Tem um cabelo com perigo tipo raça. Oh, sim. Tem grande onda. O Olavo também é boa onda. O Olavo, mas Olavo já é manto, sabe? Sim. Quando eu conheci o Olavo já era manto. Olavo é grande onda. Olavo é grande manto. É tipo... O Rui era tipo de nossa infância. E é uma lenda, né? Jovem, mas é uma lenda. O Olavo é mais, né? É do nosso tempo. Sim. Todo mundo. Todo. Até a Kátia. Inédito. Inédito. O Zé Pedro, para mim, do chutes. E o Calum. É menos grosso. O Zé Pedro é a cabeleira. A cabeleira também é da... É... Mafalda, concordo. É o Zé Pedro. Tem que apanhar sal, você tem que apanhar sal, você tem que morrer. Não tem? É o Zé Pedro. É o Zé Pedro. Falta mais alguém? Só falta o Francisco? É. É o Big Brava, ele me deixava 11 anos. Eu tenho que ser quem é. É. Desculpe. Quando é que ele vem com a toalha, aí ele manda para dentro. É isso. É isso. É isso. É isso. Acho que já apanhei pulgas outra vez. Será que o pessoal da Rádio Cidade ficou com pulgas? Não. Não. De certeza. Não quiseram levar as galinhas. Não me perguntei se eles queriam levar as galinhas. Não ficaram muito parecidos. Não houve protesto. Isso foi a maneira suave de eles dizerem que cheira mau. O galinha... Cheira mau. Coloquem corretamente os microfones.